Olá, tudo bem? Para que o cafezinho que a gente tanto gosta tenha um sabor todo especial, os cuidados começam lá na roça. E para ajudar o produtor rural a ter certeza da qualidade do café que ele cultiva, o Incaper, em parceria com diversas instituições, inaugurou uma sala de classificação e prova de café no distrito de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul. Isso sem falar nas diversas ações que o Incaper realiza para promover a qualidade da cafeicultura capixaba. É o Espírito Santo rumo à qualidade e excelência do café. Incaper, presente no seu dia a dia.